Ah, seguraram, vai, 3x2 Um tapete e um plantando agora, um tapete e um plantando agora Não passou ainda ninguém pro forest não Dá pé, dá pé, dá pé Que isso? Tapete, tomou mel, boa Ai, eu caí, Felipe Boa, porra Ai, caralho Aí daí depois de lá lá, depois de lá Isso aí daí 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 Isso aí daí, nós todos tipo Não, não, não Só jogar pra amar